Meu nome é José Carlos Oliveira Neto, conhecido por VEI, sou presidente da Associação Quilombola do Brejo dos Crioulo. Eu sofri esse atentado essa semana, quinta-feira, dia 9, atentado de homicídio, pelo Sr. Friisbeck, prefeito de Vazerlândia. Sou nascido na região do município de São João da Ponte e represento esse quilombo. Sou presidente da Associação dessa comunidade. Em total, abris 503 famílias. Aí eu tive esse atentado, dia 9, agora, foi recente. E aí eu vim aqui para o Belo Horizonte para fazer a denúncia do fato, tudo o que aconteceu comigo. O Brejo é situado em uma reunião que atinge três municípios. Você deu o que atinge São João da Ponte, que é a comunidade que eu moro, atinge Vazerlândia, que é outro município, e atinge Vazerlândia. E eu sou o presidente dessas comunidades tudo. Em total, atinge nove comunidades dentro do território das 17.312 hectares de terra. Com essa circulação, e assim, teve outros colegas meus, não vou falar assim diretamente, teve outros colegas meus que já teve, o rapaz que foi chicoteado, esses rapazes que foram baleados, assim, entendeu? Tudo isso aconteceu, tudo aconteceu dentro do território, tudo na luta pela terra. Porque no passado, a gente tinha, ela no passado, que era nossa, entendeu? Mas, pelo esse negócio de processação de documentação, de fazendeiro, passa para fazendeiro, fazendeiro chega no cartório, né? E toma das famílias, aquele documento está errado, e ele foi indo, fazendeiro tomou da gente, entendeu? E aí, a gente já veio nessa luta para conseguir esse território de volta, que ele foi do, qual ela foi nos passados, dos avôs nossos, avôs, pai nosso e tal. Então, hoje, nós estamos identificando os direitos, que é o nosso direito, desse território para o Estado, pagar a adenização que vai pagar para os fazendeiros, e passar essa terra para nós, para nós, depois dela, para nós criar os nossos filhos. E aí, a gente já veio nessa luta para o Estado, pagar a adenização que vai pagar para nós,